Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, eu vou fazer aqui um bolo, bolo vulcão, já vou mostrar os ingredientes logo pra vocês aqui. Então pessoal, olha, aqui tem uma xícara de água, que é 150 ml, ó, 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 2 xícaras de açúcar peneirado e aqui pessoal, eu tenho uma xícara de leite, pode ser qualquer leite, leite em pó, sendo leite em pó, pessoal, não tem problema nenhum. Então pessoal, aqui ó, tenho 3 ovos, uma colher de sopa de fermento químico pra bolo e uma xícara de óleo, tá bom pessoal? Primeiro passo aqui, olha, é colocar a água pra dar uma bela esquentada nela e a xícara de óleo. Então pessoal, aqui ó, vou colocar aqui. Então pessoal, agora eu vou levar, eu coloquei aqui nesse canequinho, eu vou levar pra esquentar, não é pra deixar ferver pessoal, é só ficar quente, tá bom? Então pessoal, eu tô com o fuê aqui, agora eu vou colocar aqui, olha, a metade da farinha. E o açúcar aqui também, pessoal, metade aqui. Eu vou colocar tudo, depois eu vou só mexer. Deixa eu colocar tudo pra ficar mais sócio pra você, eu vou ter que usar tudo mesmo, aí não faz diferença, né pessoal? É, vou ficar procurando muito, é coisa difícil, às vezes as pessoas às vezes querem começar fazer e a gente se torna fazendo uma coisa difícil que não tem condição, que não é, né? Precisa. Então pessoal, então pessoal, eu coloquei o açúcar aqui, a farinha, agora eu vou colocar o leite, o leite em pó, aí vou agregar tudo direitinho e já mostro pra vocês. Então pessoal, aqui eu coloquei aqui, pensei que eu tava gravando pessoal e eu não tava, tava pausado aqui. Eu coloquei aqui, pessoal, uma colher de fermento, o fermento que eu mostrei pra vocês. Até que eu vou agregar direitinho aqui, pessoal. Aqui já tem uma forma aqui, ó, essa forma tem que ser essa, já tá untada e polvilhada e o meu fundo já tá ligado em 180 graus, tá bom pessoal? Então pessoal, olha só a nossa massa, tá vendo? É desse jeito tem que ficar. Então pessoal, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Olha que massa linda, pessoal. Deixa eu colocar aqui de direitinho todo o restante e aí eu mostro pra vocês. Então pessoal, agora eu vou levar pro forno, quando eu tiver assadinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais. Então pessoal, aqui, então pessoal, aqui é pro recheio do nosso bolo. É, quer dizer, cobertura. Olha pessoal, aqui tem uma xícara de leite e uma xícara de leite em pó. Pessoal, uma colher de margarina, uma caixinha de leite, creme de leite, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Então pessoal, quando eu for preparar daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Então pessoal, aqui nessa panelinha, olha pessoal, a panelinha velha, mas eu amo essas panelinhas aqui, eu gosto muito de usar ela. Então pessoal, eu vou colocar aqui, agora é nosso creme, viu pessoal? Eu já mostrei pra vocês aí, o que eu vou usar. Vou colocar aqui, olha, a caixinha de leite condensado. Pera aí pessoal, eu vou colocar aqui que eu vou espremer ela bem direitinho pra colocar todo o que tá dentro. Então pessoal, aí ó, eu coisei toda, aproveitei tudo, porque tem que aproveitar, né pessoal? Então, então, aqui eu vou colocar agora, pessoal, a margarina. Vou colocar aqui também, ó pessoal, o creme de leite é por último, tá? Vou colocar o leite em pó e vou colocar também o leite. Agora, pessoal, vou levar ao fogo. Já mostro pra vocês, é, como vai ficar esse creme. Tá pessoal, é, é, vamos misturar aqui. A panela vai ficar rodando aqui. Mas é assim mesmo. Então pessoal, vou agregar bem direitinho. É dissolver bem dissolvido pra levar ao fogo, tá bom pessoal? É, eu quis mostrar direito pra vocês, porque, às vezes, tem pessoa que tá prendendo, né? Aí vai, ah, meu Deus, mas como foi que ela fez? Eu não vi. Então, tem gente que já reclamou pra mim, ah, você colocou que eu acredito, mas eu não vi. Então tá aqui, pessoal. Agora eu vou só levar ao fogo, tá? Até engrossar, quando tiver soltando a panela que vai ser o ponto. Então pessoal, aqui tá nosso creme aqui. E eu vou colocar aqui, pessoal, olha, meia caixinha só, tá? Pronto. Aí eu vou agregar bem agregadinho no nosso creme. Então pessoal, eu já coloquei aqui o creme de leite. É a metade da caixinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora aqui já tá pronto o nosso creme. Então pessoal, com vocês por fazer, vocês mexem constantemente, para não queimar o fundo, tá bom? Se chegar a acontecer de queimar o fundo a panela, vocês para de mexer e passa pra outra panelinha, para não sair assim em raspa, tá bom? E deixa cozinhar bastante, quando eu estiver bem transformando em bolhazinha, tipo para querer bem sequinha, já quando estiver bem, bem transformando assim aquelas bolinhas, tipo para querer transformar num doce de leite. Doce de leite móvel, vocês desligam, tá bom pessoal? E te retira do fogo, tá bom? Tá, então pessoal, como eu disse, né? Esse creme aqui é a cobertura. E esse aqui é o recheio. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Olha, esse recheio aqui, pessoal, é para quem não pode comprar Nutella, Nem todas as vezes a gente tem dinheiro para estar comprando Nutella, e aqui a gente mora, a Nutella é muito cara, entendeu? E eu fiz esse recheio, pessoal, você vê que recheio lindo maravilhoso. Olha, esse recheio aqui, eu não mostrei pra vocês, não mostrei pra vocês, como eu estava fazendo, mas eu vou falar pra vocês como eu fiz. Pessoal, ó, então pessoal, eu usei quatro colheres de cacau, que eu tinha aqui, e uma caixinha de leite condensado, e uma xícara e meia de leite. Aí vocês mexem até assim transformar, se você quiser, brigadeiro mole. Olha só. E é pra fazer o recheio do nosso bolo, pessoal, porque, pra falar a verdade, eu vim comprar Nutella aqui, viu? Eu vou ter que ir lá em São Paulo, porque eu moro aqui no interior, tá bom? E porque aqui é muito caro, e em São Paulo também, sempre que faz compra, no Carrefour, e vou te falar pra vocês, é caro Nutella, viu? Aqui eu fiz isso aqui, com isso aqui ficou ótimo, com cacau, tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui tá nosso bolo, já tá pronto, tô com o prato aqui, vou desenformar ele, e já mostro pra vocês, tá bom, pessoal? então, pessoal, desenformei nosso bolo, só que eu vou virar a face dele pra cima, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui, esse pratinho aqui, um daqui, um daqui, é o... uma pessoa que a gente guarda a pau, então, pessoal, eu coloquei aqui, pra ficar melhor, porque senão, o pratinho, o prato ali é grande, mas pode ser que derrame depois. É, então, aqui tá nosso recheio. Então, pessoal, é, a bênção é. Então, pessoal, vou colocar o recheio, aqui dentro. Cheio lindo, né, pessoal? Maravilha. Ai, meu Deus do céu. Então, pessoal, eu coloquei o recheio, e você vê aqui, como é que tá ficando. Ficando bom, achei que eu terminar de colocar. Então, pessoal, colocamos aqui nosso recheio, agora vamos colocar aqui, pessoal, o... nossa cobertura, né? Vou mexendo aqui. o leite por cima dele, e já mostro pra vocês, pessoal. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês, aqui, com a peneirinha, o leite por cima, e corar o nosso bolo, né, pessoal? Termino aqui, já mostro pra vocês, que eu vou... alambancinha aqui, cortar aqui. Deixa eu vir aqui, me cortar... Tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Espera um pouco, pessoal. Então, pessoal, nosso bolo aqui, nosso bolo vulcão. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu colocar ele de ladinho aqui. Aí, pessoal, vou pegar uma colher ali. Tá, pessoal? Aqui tá o nosso... É... Olha aqui. a cobertura. O nosso chocolate, pessoal. Olha que delícia. Ai, meu Deus. Que delícia, né, pessoal? Tá, pessoal? Deve vocês verem bem, né? Porque eu não deixei escorrer muito. Que, ó, por causa da... É aqui. Então, pessoal. Olha que delícia. Maravilhoso. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês gostem. Então, pessoal, aí vocês que tem um prato bem amplo, aí vocês podem colocar o recheio todo, que eu nem coloquei todo, porque eu não tenho prato grande. Não ia derramar tudo aqui. Aí, pessoal, mas vocês estão vendo que tá vindo até aqui, ó. o chocolate e o recheio. Tá bom, pessoal? Então, então, pessoal, espero que vocês gostem. Façam na casa de vocês aí, vocês vão amar, viu, pessoal? Muito gostoso esse burrocão. Sensacional. Pessoal, escreve no meu canal, pessoal. Assiste os meus vídeos. É... Deixa o like aí, comente. Se vocês quiserem alguma receita pra mim fazer, pessoal, vocês podem pedir que eu faça pra vocês. Tá bom, pessoal? Olha só que lindo, né? Maravilha. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.